Esse é o último bloco de depoimentos e de desejos para o desafio da Rainha Branca. O desafio chega ao fim, mas como a gente já sabe, o desafio da Rainha Branca nunca acaba. É verdade que a gente precisa mesmo pensar em coisas diferentes, coisas que parecem impossíveis, mas que podem transformar a humanidade, podem transformar os nossos caminhos. Confere aqui esses últimos desejos, últimas vontades, últimos atendimentos ao desafio da Rainha Branca. E não esquece sempre de pensar em seis coisas impossíveis antes do café da manhã. Desafio aceito para pensar aí na Rainha Branca, e eu acho que alguma coisa que poderia definitivamente mudar o rumo das coisas seria que as lideranças das comunidades originárias do Brasil, indígenas, negras, realmente conseguissem a tomada de poder em todas as instâncias para que a gente pudesse tentar modificar a história do país, olhar um pouco mais para dentro, para respeito ao que é nosso, as nossas potencialidades e também as nossas tecnologias todas que estão aí, que são nossas. O que eu costumo chamar de sabores e de saberes que são genuinamente brasileiros e que nos compõem e que tem muito certamente a nos ensinar. Acho que isso poderia mudar completamente o cenário pós-pandemia. E eu espero que a gente consiga. Nurit me passou o desafio da Rainha Branca, e eu estou aqui no meu momento, Alice, para tentar responder qual é a coisa impossível que eu acho, que se ela se tornar possível, pode tornar o mundo pós-pandêmico um lugar muito melhor. O que eu acho impossível de acontecer é todo mundo, absolutamente todo mundo, se tornar consciente e responsável pela produção do seu alimento. O que quer dizer entender, o que produzir, o que a gente come, é a coisa mais importante, é o que mantém a gente vivo. E deve ser a primeira coisa antes de qualquer outra. Se houver essa consciência e se a gente for responsável por ter que preparar a nossa comida, todo o resto muda. O tempo que eu dedico para qualquer outra esfera, para trabalho, tudo isso vem depois de poder preparar uma boa refeição. E quanto custa isso? Como que vai acontecer? O que eu preciso comprar? Quais são as possibilidades de preparo? E o que eu faço com o lixo que vem daí? Tudo isso soma uma série de condições que passam a ter que mudar. Eu passo a dedicar tempo, pelo menos, para procurar boas relações de produção de alimento, com uma agricultura familiar, um preço justo. Eu vou preparar a minha comida. Eu vou pensar no que vai acontecer com o resíduo orgânico e possíveis embalagens que eu trouxe para poder fazer essa comida. E, se for o caso de eu precisar e ter condições de pagar alguém para fazer uma comida para mim num restaurante ou na minha casa, eu vou entender o real trabalho que é isso. Eu vou compreender tudo que está envolvido em produzir aquela comida. E a remuneração e o reconhecimento desse trabalho passa a ser outro também. E a gente passa a ter outra preocupação em relação às pessoas que trabalham para produzir o alimento agrícola, para produzir uma comida em algum lugar ou para a casa de alguém. No meu mundo pós-pandêmico, a gente é consciente e responsável pelo nosso alimento. O que eu gostaria de ver, que parece impossível, mas eu espero que seja possível, é mais igualdade, mais igualdade, menos desigualdade entre as pessoas, que todo mundo tivesse acesso a uma boa educação, uma boa saúde, um bom sistema de saúde, saúde e que a ciência fosse mais valorizada. Acho que a pandemia mostrou a importância da ciência, desde na comunicação, como a gente pôde se comunicar, de continuar trabalhando mesmo remoto, bem como na área de saúde. Eu acho que é importante continuar investindo muito mais em ciência. E eu acho que é isso que eu gostaria de ver. Meu nome é Daiane, sou caissara, moro aqui no Granjaúna. Ano passado, a minha casa foi demolida, aqui mesmo, de forma abusiva. Tive que vir embora aqui para o Granjaúna e me adaptar em uma casa com três famílias. E com a chegada da pandemia, tudo se agravou, né? E o nosso isolamento social é muito mais rígido. E se eu tivesse a minha casa, acho que as coisas seriam muito mais fáceis, né? E o que eu quero muito, o que eu espero, é que a gente consiga reconstruir nossa casa e que a gente tenha o direito de morar aqui, né? E criar nossos filhos do mesmo jeito que fomos criados. E dar continuidade na nossa cultura, né? E é isso que eu espero. Oh, Rainha Branca, tantos sonhos impossíveis. Devemos ser capazes de tornar os possíveis, não é mesmo? Que paremos de derrubar nossa vegetação nativa, as florestas, o Cerrado, o Pantanal, o Pampa. Que a sociedade aprenda e reconheça o exato valor dessas áreas e que as protege e vive com elas. Mas só proteger não será suficiente. Precisamos plantar, restaurar nossos lugares, nossas relações, nossos encontros com muita diversidade. Vamos semear muitas sementes e que virem espaços de convivência mais justos, equilibrados e diversos. Vamos muvucar de sementes de generosidade esse mundo tão desigual. No início da pandemia, se falava que seria o momento da gente viver o melhor e o pior das pessoas. De fato, situações que sempre existiram, mas que as pessoas não davam bola, continuam acontecendo. Por exemplo, a pseudo-elite se achando no direito de humilhar as pessoas. Especialmente aqueles que estão trabalhando pela segurança coletiva, da saúde. Quem deveria garantir a segurança continua matando principalmente jovens e negros. O racismo continua. Os empreendimentos dentro de territórios tradicionais, como o garimpo, como as estradas, seguem também. Isso sempre existiu. Mas é incrível como nesse momento em que a gente tem que se reinventar, repensar a existência, essas coisas continuam acontecendo como se fossem justas, como se fossem normais. Mas tem coisas boas também que essa pandemia provocou, se é que a gente pode tirar coisas boas de uma tragédia como essa. Mas várias conexões estão acontecendo, conexões de pessoas que podiam se sentir sozinhas nos seus locais, nos seus territórios, nos seus bairros. E que agora encontram, também na resistência do outro, canais de construir e de se fortalecer. Por exemplo, as trocas de alimentos entre campo e cidade. Onde os movimentos sociais e as comunidades tradicionais estão possibilitando que as periferias consigam se alimentar com qualidade nesse momento. Como, por exemplo, as diversas conexões que vêm acontecendo através das redes sociais e encontros, que normalmente a gente evitaria por serem presenciais, pelo alto custo de deslocamento, mas a gente está vendo que é possível se conectar por outras formas, outros canais, como a internet, e fortalecer essas lutas. A gente tem que olhar no espelho, enxergar todas essas questões e ver que o mundo não está no umbigo. O mundo está lá fora e a gente é parte dele. E qual que é a nossa responsabilidade sobre ele? Vivam as conexões. E a gente vai sair dessa pandemia e vai sair mais forte. Se a gente tiver essa humildade de dar as mãos e de reconhecer os nossos problemas, os nossos defeitos individuais e como eles podem se transformar e virar força coletiva. Axé. Nesse tempo de pandemia, eu gostaria que as vozes indígenas fossem ouvidas. Que lideranças como Davi Kopenawa, Ailton Krenak, Kanatya Patashu, Raoni, filósofos que defendem as suas causas e lutam pela terra, fossem levados a sério. Para isso, precisamos reconhecer que vivemos entre muitos mundos. Precisamos de uma política diferente, pluriversal, que aceite como legítimas as causas de outros mundos e não só as do seu. Isso é muito difícil, praticamente impossível. Principalmente porque entre os mundos que existem, um quer sempre dominar e esse está nos destruindo. Gostaria que esse mundo esquecido da terra reconhecesse que há mundos que sabem cuidar dela e agradecesse por estarem segurando o céu para nós. Ah, possível ou impossível, me inspiro num poema palestino chamado Os Guardiões da Semente. Vou ler para vocês. Queimem as nossas terras, queimem os nossos sonhos, derramem ácidos sobre nossas canções, cubram com serragem o sangue de nosso povo massacrado, abafem com sua tecnologia os gritos de tudo que é livre, selvagem e indígena. Destruam, destruam nossa relva e solo, arrasem cada fazenda e cada povoado que nossos ancestrais construíram. Cada árvore, cada lar, cada livro, cada lei, com toda equidade, com harmonia. Achatem com suas bombas cada vale. Pague com suas censuras nosso passado, nossa literatura, nossas metáforas. Despojem as florestas e as terras, até que nenhum insétaro, pássaro, palavra, encontre um lugar para se esconder. Façam isso e até mais. Não temos sua tiromia. Nunca desespero, porque guardo uma semente, uma pequena semente viva, que protegerei e a plantarei novamente. Então, vamos tornar possível um mundo sem as plantations e todas as formas de simplificação da ecologia, de contaminações. Vamos semear as sementes camponesas e as sementes indígenas por esse planeta. É esse um mundo possível que eu acredito no pós-pandemia. Que pós-pandemia, o mundo inteiro possa se reenvolver. Que as pessoas se tornem mais humanas. Que a vida esteja acima do lucro. Que o sistema pare de nos matar, porque vidas negras importam. E enquanto houver racismo, não haverá democracia. Que os nossos territórios quilombolas sejam, de fato, respeitados e titulados, garantindo assim a vida e reprodução de quem também sustenta esta nação. O futuro é a mercadoria mais procurada no mercado. Todo mundo quer saber o que vai acontecer amanhã. Como será após pandemia? É uma desesperada busca de garantia. Nós não temos garantia de nada. Nós temos que viver um dia de cada vez. O futuro sempre foi uma espécie de auto-engano Nós assistimos há muito tempo os humanos perseguirem o futuro Ignorando a sua história E fazendo uma espécie de salto mortal e caindo no passado de novo Eu vejo muita gente perguntando como vai ser a pós-pandemia Eu vejo muita gente perguntando como será a pós-pandemia Você está com pressa de quê? Você está indo para onde? O presente é de fato uma máquina de vida É o que a gente faz agora, no presente Que vai decidir o que vai ser do nosso futuro Muita imunidade, muita resistência para nós Muita imunidade, muita resistência para nós Muita imunidade, muita resistência para nós Que vai ser nosso futuro E o futuro